Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um pouquinho aí, né, um assunto de on-piece. Anime é um título assim que eu gosto muito de falar com os amigos e de conversar. Sempre gostei de anime e eu tenho uma lista assim de melhores animes que eu já assisti e vou trazer pra vocês aqui, tá? Mas hoje eu quero falar de on-piece. Pessoal, on-piece tá no 900 e pouco episódios aí, creio eu que esse ano ainda chega aos mil episódios, tá? E tem história pra ir pra muito mais do que isso aí, só que tem que ver a proposta do diretor. On-piece, galera, pra mim se não for o melhor, tá? Assim, o melhor que eu falo, assim, completo, o anime completo demais, cara. O on-piece é muito completo. Ele tem emoção, tem cenas tristes, né? Tem cenas de ação ali que o Luffy fica puto. E o mais interessante quando o Luffy fica bolado ali é porque a todo momento ele é comediante, ele é uma pessoa, assim, carismática, né? Fazendo aquelas cenas ali de emoção com os amigos, mas quando ele fica bolado, fica nervoso, como é essa luta do card que ele ficou ali, cara... É de tirar o chapéu, velho, como ele ficou em Dom Flamingo ali, né? Contra Dom Flamingo. Em outras ocasiões também. Luffy é um personagem-se muito completo, cara. Todos ali, na verdade, eles, Zoro, Sanji, o Sopo... Cada um completo o outro na tripulação, não é apenas amigos ali. Um completo o outro dentro do anime, tá? Quando começamos a assistir on-piece, lá dos primeiros episódios, o anime se mostrava, galera, meio assim, como eu vou dizer pra vocês, meio bobo, né? Achamos... Quem tinha começado a ver o anime ali agora, achava que o anime só tinha aquilo pra mostrar. Um moleque com um barco, encontrando alguns amigos e ir navegando em alto mar, fazer algumas piadinhas sem graça, né? E era bobo, realmente. Só que no decorrer da história, se mostrou muito mais do que aquilo que o universo que abrangia aqui dali era muito maior. Colocando a Marinha, os piratas, agora Yonkons, é... E... Caramba, quatro ali que for. Teriobitos também, né? E some, tá? Depois vai aparecer muito mais história que isso aí. E estamos até hoje esperando ali o confronto de Luffy versus Akainu. Que é a coisa que eu quero ver o bicho pegar ali, velho. A Akainu tem que pagar pelo que fez, que vagabundo. Mata o ex. Opa, spoiler. Sem querer. Tá? Mas, galera... On Piece é o anime mais completo, cara. Eu falei que tá com expectativa de chegar a mil episódios. Isso não é difícil. Esse ano acho que ainda chega. Hoje tá no 900 e pouco, né? Já saiu o último episódio de semana. Mas, tem história pra fazer 10 mil episódios se o autor quiser, cara. Sinceramente, ninguém sabe o que é o On Piece hoje. E eu não faço questão de saber. Acredito que você também não faça questão de saber agora. Porque é isso que deixa o anime mais emocionante. O On Piece para o Luffy é descobrir o mundo, cara. Descobrir esses lugares que ninguém foi ainda. Gold Roger visitou todos os mares. O Luffy também quer visitar e ir até acima disso. Então, o On Piece para o Luffy é isso. É emoção. É companheirismo. É ele procurar aquilo ainda que não foi encontrado, sacou? Isso é o On Piece para o Luffy. É a emoção da jornada, tá bom? Então, galera... Se você não viu On Piece ainda, que é o meu camarada... Ah, tem 900 episódios. Ah, tem quase mil episódios. Vale a pena, cara. Cada episódio vale a pena. Tem momentos ali chatos pra caralho? Tem, como a Ilha dos Tritões. Caralho, a Ilha dos Tritões é muito chata, velho. A Ilha dos Tritões é muito chata. Mas tem partes boas ali também que acrescentam logo mais depois. Conheço várias pessoas que parou de ver On Piece ali na Ilha dos Tritões. Porque Marineford, caralho, velho. Que saga, velho. Que saga de Marineford. Porra, mas... Muita coisa aconteceu depois disso aí bom, cara. Muito bom. Como... Contando a história do Sanji, cara. Nossa, velho. A história do Sanji é muito foda, cara. Muito triste. E On Piece traz isso pra gente. Colocando ali cenas tristes. Cenas engraçadas. Cenas de brutalidade, ação. Coisas que você não esperava que acontecesse com o Luffy. Como ele é um cara muito bobão a maioria das vezes. Só que... Quando ele fica bolado. Quando fica o olho preto ali, maluco. O cara quer dar porrada mesmo. Aí o bicho pega. E é a hora que você fica surpreso. Fica massa. Você torce pro Luffy quebrar a cara do cidadão. Como aconteceu com aquele teriobito lá. Que o Luffy socou a cara daquele infeliz. Mas é isso, galera. Eu vou deixar nos comentários aqui o link do Discord, beleza? Pra... Caso você queira interagir mais com o canal. Porque muitas pessoas... Hoje tem 580 pessoas inscritas. Só que tem poucas pessoas interagindo no canal ainda. O canal ainda é pequeno, tá? São 580 pessoas, mas... 10, 8 assim interagem com o canal aí frequentemente. Então é um número assim ainda bem pouco para o tanto de conteúdo que o canal tem a oferecer ainda aí pra gente, tá? Mas galera, então como eu falei, eu vou deixar o link do Discord aqui. E quando eu lançar vídeo, eu vou jogar o link ali pra vocês darem uma analisada. Caso o vídeo interesse. Como eu falei antes, o canal aqui traz gameplays, traz dicas de PC game, dicas aí de séries, animes, tudo mais aí, né? Então tudo que engloba o meio aí geek, o meio aí de otaku, game, essas coisas do tipo, o canal traz pra você aí, tá? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Hora de trabalhar, né? Como sempre, gravando um vídeo rapidamente pra vocês. Então, até o próximo vídeo. Fui! Fui!